Te olhei, você me olhou, agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista, até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada, quem diria que no carro agora até tirei do som E quem me viu se visse hoje não acreditaria O cachaceiro virou homem de família, troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei no bar agora essa sorveteria Só eu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada, quem diria que no carro agora até tirei do som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família, troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei no bar agora essa sorveteria Só eu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família Não acreditaria Não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família, troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei no bar agora essa sorveteria Só eu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família De família